E agora novas informações do acidente no centro universitário Bennett, no Rio de Janeiro. Dois tripulantes morreram na queda de um helicóptero da marinha. O helicóptero caiu em cima do auditório da universidade depois de bater numa das lajes do prédio. Na hora do acidente, às 7 da noite, mais de 1.200 alunos estavam nas salas de aula. Bombeiros de três quartéis, homens da defesa civil e policiais militares chegaram rapidamente à universidade. A área do acidente foi isolada. O helicóptero pertence à marinha. É um modelo usado para instrução, com capacidade para levar cinco pessoas. Segundo a defesa civil, os dois tripulantes que estavam no helicóptero morreram carbonizados. Mas alunos e funcionários da universidade não ficaram feridos. Técnicos do departamento de aviação civil e da polícia civil periciam o local. Ainda não se sabe a causa do acidente. Os corpos das vítimas só poderão ser removidos depois de encerrados os trabalhos da perícia.